Novo alerta dos especialistas deixa moradores de cidade em La Palma preocupados. Fluxo de lava aumenta nas últimas horas e o vulcão Cumbre Vieja pode estar se recarregando. Olá pessoal, eu sou aqui o YouTube e vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. Com o surgimento de novas bocas eruptivas, moradores de La Laguna vivem um novo drama. A lava que desce do Cumbre Vieja está indo em direção ao mar, porém o novo fluxo tem no seu caminho a cidade de La Laguna, que até poucos dias não tinha sido afetada pela lava. Vários lugares da cidade já foram atingidos pelas cinzas, como é o caso do monumento à Virgem de Fátima, que está quase toda coberta pelas cinzas e agora corre o risco de deixar de existir nas próximas horas ou dias devastada pelo fluxo de lava. A força das novas bocas eruptivas é observada de diferentes áreas e o escoamento incessante de lava traz novos fluxos para o norte, aumentando a angústia de quem ainda tem algo a perder. A cada metro que a lava avança, aumenta a possibilidade de que mais pessoas acabem perdendo suas casas e histórias de sua vida inteira. O dia de hoje foi marcado pela incerteza, mais uma vez em La Palma, com a grande atividade efusiva nas fontes emissoras, que também emitem piroclastos. Além da lava, uma espessa coluna de fumaça sobe e deixa uma imensa nuvem escura sobre a ilha. Com o novo recorde de terremotos nas últimas horas em La Palma, ontem foram 375 e hoje já ultrapassam 240 que ocorrem em profundidades intermediárias, surgiu uma nova preocupação nos especialistas. Ele vê esse aumento nas atividades como se o vulcão estivesse se recarregando. É assim que a lava se acumula antes de sair e parece que está fazendo o importante acúmulo de material, afirma o vulcanólogo David Calvo, porta-voz do Involcan. Ele ainda alerta que esses sintomas não indicam que o vulcão esteja exausto ou que pretenda parar. Os vários tremores puderam ser sentidos pela população. Se moviu a mesa e as cilhas e não vai cair a casa. Nunca os havia visto tão seguidos. Nunca, nunca, nunca. O nível de lava que desce do vulcão aumentou nas últimas horas, assim como a emissão de gases tóxicos. A presença alta de gases tem impedido equipes e moradores de tentarem limpar as casas atingidas pelas cinzas, mais ao sul do vulcão. Outro fato importante de ser lembrado é que os abalos sísmicos ganham mais forças durante a noite no vulcão Cumbre Vieira. O fuso horário de La Palma tem a diferença de 4 horas do nosso aqui de Brasília, aqui no Brasil. Infelizmente, as notícias são preocupantes. Que Deus proteja todos na ilha de La Palma. Vamos continuar de olho nas notícias. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Música 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 Música